Em nossa viagem pelo território dos relacionamentos humanos, enfrentamos a dualidade entre controle e liberdade. O medo, nosso constante vigia contra o desconhecido, tenta nos convencer a escolher a segurança da inércia em vez da incerteza da aventura. Mas ele realmente nos protege ou acaba nos paralisando. Na busca por autenticidade, descobrimos que nosso valor não reside na aceitação de nossas características pelos outros. No entanto, abraçar nossa integralidade torna-se um desafio em um mundo que exalta a perfeição. Diante da chantagem emocional, legada de uma educação que confunde amor com controle, surge a questão. Como romper esse ciclo? Como defender nossos limites sem cair na armadilha de perpetuar a dinâmica de opressor e vítima? Bom dia, Óbvias! Eu sou Marcella Ceribelli, CEO e diretora criativa da Óbvias, e hoje vamos mergulhar nas camadas ocultas de nossas conversas com a psicanalista e escritora de alguns bestsellers, entre eles o Conversos Corajosas, Elisama Santos. Bom dia, Óbvias! Bom dia, Elisama! Nossa, que prazer estar aqui! É imenso! Nossa, eu vou pegar aqui, pois devorei. Obrigada por esse livro. Que delícia, que viagem, que gostoso mergulhar e tantos aprendizados. Foi uma honra ler esse livro e vai ser lindo apresentar para as ouvintes e espectadoras do programa. Nossa, e a gente já começa assim! Mas é verdade, ó, eu já vou deixar aqui bem bonitinho, Conversas Corajosas, como estabelecer limites, lidar com temas difíceis e melhorar os relacionamentos através da comunicação não violenta. Elisama, querida, eu sei que esse é apenas um dos seus livros bestsellers, mas eu queria que você me contasse o que nesse livro mudou nos seus relacionamentos pessoais e na sua trajetória. Nossa, esse livro, ele é fruto de um trabalho que eu vinha fazendo presencialmente em várias cidades do país. Então eu vinha dando muitos workshops sobre comunicação não violenta e eu pensei, cara, eu preciso escrever isso que eu tenho falado, as histórias que eu tenho escutado, eu preciso botar isso num livro. E cada vez que eu escrevo, eu boto muito na minha história no livro, né? Muito na minha vida. Conheço. E aí eu vou revivendo, né? Você sabe como é. Eu vou revivendo histórias, né? A gente volta e... O passado ainda é fixo, né? O passado a gente muda cada vez que a gente olha pra ele. A gente vai recontando o passado. Sim. Então é interessante, eu voltei em algumas coisas que eu já não aplicava tanto pra falar, cara, isso aqui funcionou por tanto tempo, por que eu parei? Por que eu não tô fazendo mais desse jeito? Eu voltei a identificar relações que estavam precisando de conversas difíceis e corajosas que eu não estava tendo, sabe? Então foi muita mudança pra mim e eu começo ele falando do medo de escrever um livro, né? Sentei com ele e a pressão de, nossa, tem que ser outro best-seller, hein? E aí, tá vindo outro best-seller? Posso te agradecer por isso? Coração acelera. Porque eu tô começando a escrever meu segundo livro, meu primeiro livro, Aurora, Despertar da Mulher Exausta, best-seller. Nossa, sim. Jabuti. Jabuti. Obrigada. E eu lendo aquelas palavras, eu falei, a Elisama tá falando comigo, porque é exatamente isso. Talvez eu esteja mais pressionada em fazer um segundo sucesso do que o primeiro que eu não tinha expectativas. Sim. E essa expectativa faz o corpo da gente inteiro doer. A nossa criatividade diminui. Não é mais sobre o que você quer pôr no mundo. Não é mais sobre a sua coragem. Sobre agradar o outro. E aí muda tudo. Exatamente. Só que aí você começa no primeiro capítulo justamente definindo o que é coragem. E como a gente entende o conceito errado quando a gente não enxerga em nós. Como que você enxerga a relação entre medo e coragem hoje, Elisama? Eu acho que a gente não pode viver sem medo. E talvez seja a maior mentira que contaram pra gente, né? Nós somos um país que tem uma cultura que tem muito medo dos sentimentos. A gente quer o tempo inteiro fingir que não tá sentindo. Não, coragem é você vencer o medo. Não tem batalha contra o medo, gente. Ele é só um cuidador super protetor. Às vezes dá uma segurada na gente que não precisa, mas eu preciso ouvir, sabe? Prestar atenção nele. Ok, medo, você tá aqui, você não vai me guiar. Não é você que vai tomar as decisões. Tem uma história do livro da Elizabeth Gilbert, o Grande Magia, que eu adoro. Adoro. Que ela diz assim, o medo vai estar comigo, ele vai entrar no carro pra todas as viagens que eu vou fazer, mas assim, você pode ir, você não vai escolher o caminho e nem pensa em tocar no rádio. Eu escolho a música e o caminho, mas você vai comigo, não tem jeito. Inclusive, o TED Talk dela é sensacional sobre a criatividade. Recomendo todo mundo a ouvir. Então, eu acho que hoje eu enxergo essa relação da coragem como esse seguir o que eu acredito que é importante, seguir esse coração, sem acreditar que o resultado vai definir o meu valor. Sensacional. E o que o medo diz sobre a nossa necessidade de controle? O medo, ele traz pra gente a nossa vulnerabilidade, né? Ele conta, assim, cenários assustadores pra gente o tempo inteiro. Ele é bom em criar cenários assustadores pra gente, né? Ele é muito bom. Um dia desse eu fui gravar um podcast, um videocast. E aí o rapaz da câmera, gente, agora vamos pensar aqui nos piores cenários pra gente pensar em soluções antes de começar a gravar. E aí ele falou, ó, se a câmera parasse, não sei o quê. Eu falei, amigo, você não sabe brincar disso. É, porque quando ele falou piores cenários, eu falei, ai, bate um cometa no planeta e acabou tudo. Meu amor, você não sabe brincar disso. Deixa eu te contar quais são os piores cenários aqui. Exato. Em três segundos você tinha falado umas 15 tragédias diferentes e ele parado me olhando. Eu tava indo só. Não é essa brincadeira que você tava fazendo. Você fala assim, ah, vamos pensar em algumas dificuldades que podem aparecer. Ele deu risada. É muito bom. O medo, ele é muito hábil em criar os piores cenários pra gente. E a gente não quer ser vulnerável. A gente não quer lembrar que pode dar errado. Que você pode fazer todos os exercícios possíveis e comer a melhor comida do mundo e ainda assim ter um câncer. Você pode escolher muito bem todas as suas companhias e ainda assim ser traída por um amigo. Pode acontecer. Engraçado que você falando, eu tava refletindo outro dia sobre as pessoas que negam o aquecimento global. E eu falei, em algum lugar eu as invejo. Sim. Porque o contexto do planeta é algo que me dá muito medo. Muito medo. E talvez negar seja uma forma deles não encararem esse medo. Deve ser quase mais confortável acreditar que não tem nada acontecendo. É uma proteção. Então, gente, o nosso cérebro ele vai arrumar caminhos pra gente dar conta da vida. E a vida é muito difícil. Nós não daríamos conta. Se a gente estivesse ciente da nossa finitude o tempo inteiro, a gente precisa esquecer. A gente precisa esquecer dos riscos e perigos pra ter coragem de fazer as coisas. Então tem um momento que você precisa esquecer. E aí algumas pessoas, em algumas pessoas esse cérebro vai contar histórias mais ricas pra impedir que acreditem nas coisas. Então, assim, quando uma mulher fala, ah, ela foi estuprada porque ela tava tomando o short dela. O que é que ela tá querendo dizer aí? Eu não uso esse short, então comigo não vai acontecer. Até te interromper. Por favor, faça de falar de novo. Não, mas é isso. É esse... Eu não uso esse short, então comigo não vai acontecer. Eu não tô tão vulnerável quanto ela. Porque se eu me der conta dessa vulnerabilidade, eu vou ficar tão amedrontada e assustada e vai ser tão difícil lidar com tudo que essa vulnerabilidade me traz, que eu preciso fingir que não. É só a questão do short. O aquecimento global não existe. É tudo mentira. Porque aí eu dou conta de acordar todo dia e seguir minha vida como ela tá. Eu lembro muito durante a pandemia, pessoas que perderam parentes e eu perdi, a primeira pergunta das pessoas era, mas tava na zona de risco, né? Era fumante? Era obeso? Parecia que elas estavam falando assim, eu não. Comigo não vai acontecer, comigo não vai acontecer. E eu entendo, nossa cabeça nos leva pra lugares mais seguros. Só que o medo vai acabar por nos acompanhar, senão a gente não vai se arriscar, não vai viver aventuras, não vai fazer nada de novo, né? A novidade vem com algum nível de medo. Às vezes eu até brinco, nossa, faz tempo que no meu trabalho eu não sinto medo. E quando eu tô sentindo frio na barriga, eu falo, ah, que legal, eu tô evoluindo. Recentemente eu entrevistei a Dakota Johnson e foi a minha primeira entrevista internacional. em inglês, etc. E eu tava com tanto medo, mas tanto medo, que depois que passou eu falei, olha, que demais, eu devo ter avançado alguma casinha. Minha teoria de vida é me preparar pro pior, mas torcer pelo melhor. Sim. Faz sentido? É. Pode julgar. Me identifico muitíssimo com isso, né? Porque eu sou uma pessoa mega otimista, mas eu tenho plano A, B, C, D e F para tudo. Assim, acredito que vai dar muito certo, mas se não der certo, deixa eu pensar aqui o que eu vou fazer. É isso, é isso, mas a gente vai mirar no que vai dar certo. No que vai dar certo, é, o foco tá ali. Mas é importante eu entender por que que eu tô com medo. Por que que esse medo tá me contando sobre mim, sabe? A gente tem medo do medo. A gente não quer olhar pra ele. E não, eu vou chamar esse medo pra conversar. Por que que tá me assustando tanto nessa entrevista? Por que eu tô tão assustada? Tem uma parte aí que eu posso me ajudar? Posso, eu posso ler um pouco mais sobre essa pessoa, eu posso treinar, ligar pro amigo que é muito fluente e a gente conversar aqui pra me sentir segura. E tem uma parte que é imprevisível. Sim. Que esse medo vai continuar. E ok, tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem estar comendo. Eu não preciso dessa coragem que é sinônimo de valentia. Não, não é isso. Sabe? Eu preciso entender que independente do resultado que isso aqui vai acontecer, eu tô entregando tudo que eu posso entregar nesse momento. Total. E qual que é o risco real? Então, o pior que pode acontecer, então vamos trocar pra uma entrevista de emprego, por exemplo. Você não vai ser contratada. Sim. Mas você vai conseguir em algum momento. Sim. É lembrar quais que são os cenários que podem acontecer ali. E nesse mesmo primeiro capítulo você já faz um recorte de gênero. Sim. Porque quando você fala sobre valentia, por exemplo, sobre ser valente, uma palavra bem estereotipada pra meninos jovens. Sim, sim. E nós mulheres, nós não fomos educadas pra coragem. A gente foi educada pra perfeição. Então, assim, se você tá numa festa infantil, observe quantas vezes mães e cuidadores de meninas vão parar essas meninas e consertar o cabelo, a roupa e ajustar alguma coisa. Observa quantas vezes essas pessoas vão falar, não, só vê que você vai cair. Isso não é muito mais vezes que os meninos. Mas muito mais. Quantas vezes nós escutamos enquanto crianças, e até hoje, você não vai conseguir. Isso é meio arriscado. Então, assim, mulher vira devota de cabeleleira, gata. A gente não corta cabelo com pessoas diferentes. Eu lembrei de uma entrevista que eu vi, e aí com a melhor das intenções, em que a mãe da Sandy falou pra ela naquela turnê que Sandy Junior fizeram. Quando eles tiveram a ideia, falaram, ai, mas o Allianz Parque inteiro, vocês não querem fazer em um cantinho menor, sabe? Então, muitas vezes são os nossos pais também que querem nos proteger da frustração. Isso faz parte da educação brasileira, latina? Você vê diferenças ao redor do mundo? A gente tem países que têm uma forma de educar diferente. Assim, a Dinamarca, por exemplo, é muito conhecida por as crianças serem incentivadas a ter coragem, a testarem. Mas eles têm um país muito mais seguro, socialmente falando. É muito mais fácil ensinar meu filho a ser corajoso quando não tem risco de assalto, não tem risco dele morrer na hora que ele está na esquina. Então, não dá pra gente tirar o nosso contexto social e racial nesse incentivo da coragem ou não, sabe? Mas o de gênero, a gente está marcado no mundo inteiro. A mulher, ela é educada para ser perfeita, para ser boazinha, para ser legal, para servir. Aí a mulher branca, muito mais boazinha, fofinha, legal. E a mulher negra, para servir. Mas você está sempre ali para resolver os problemas, nunca para causar. E aí dizer não é causar problema. Falar, eu não quero é causar problema. Falar, olha, aqui você não vai falar comigo desse tom. É causar problema. E a gente não sabe fazer isso. A gente não corre o risco de dizer para o outro o que a gente está sentindo, sabe? E é uma característica muito forte da educação feminina. Um amigo meu começou recentemente em um projeto e aí ele falou, ah, já me falaram que essa diretoria do projeto é muito difícil de lidar. Eu falei, não quero ser desagradável, mas presta atenção no que ela faz que é tão diferente. Você consegue, ao longo desses próximos meses, trabalhando com ela, se perguntar, se fosse um homem fazendo a mesma coisa, você estaria achando ela difícil? E outra, eu tenho observado cada vez mais que quem tem mais dificuldade em lidar com mulheres em posição de autoridade são outras mulheres. Aí ele, é, quem me falou isso foi uma mulher. Mas é por isso que o patriarcado funciona tão bem, porque nós ficamos ali uma julgando a outra. Ensinaram para a gente, a Valesca Zanello lá atrás, a ideia da prateleira do amor, que eu acho fantástica, que é como a gente não foi ensinada a ser desejante, a gente foi ensinada a ser desejada. Então, eu estou aqui disputando com você o tempo inteiro o lugar da prateleira. Eu quero estar melhor posicionada que você. E para estar melhor posicionada, eu tenho que ser a fofinha? Então tá, então você é a fofinha. Eu tenho que estar com a unha perfeita, então eu quero estar com a unha perfeita. Porque eu quero garantir que eu vou ser escolhida. Porque nós não fomos educados para desejar. Sim. A gente não foi educada para pensar o que serve para mim, o que faz sentido aqui para mim. A gente foi educada para manter a roupa bonitinha, o cabelo arrumado e a roupa limpa, sabe? E nesse lugar, eu não me conecto com o que é importante para mim. Eu sou uma vigia dos meus comportamentos e eu vigio os seus também, o tempo inteiro, porque eu tenho que estar me comparando. Se nós estamos numa prateleira, não basta eu saber o meu preço e o meu valor. Eu tenho que estar observando o meu preço em cooperação com você o tempo inteiro. Muito bom. Então, como mulheres, a nossa coragem social também passa por abandonar a ideia de que a gente vai ser o tempo todo agradável. Passa muito por... Eu acho que abandonar essa ideia é muito difícil, porque nós fomos socializadas para sermos agradáveis. Mas eu chamo essa ideia para conversar muitas vezes. Sabe assim, por que eu estou querendo ser agradável agora? Por que eu estou com medo? A rede TV ABC News fez um estudo com a Universidade da Califórnia. Nesse estudo, elas colocaram meninas de oito anos, oito anos lá, numa sala. Elas eram entrevistadas pelos entrevistadores, pesquisadores, e serviam para elas a limonada salgada em vez de doce. Então, em vez de açúcar, tinha sal na limonada. As meninas não falavam que a limonada era ruim. Elas não comentavam sobre a limonada. Tiravam as meninas, trocavam por meninos. Quase todos falavam, é que isso está ruim. Tem um negócio estranho nessa limonada. E aí, quando perguntaram para as meninas, mas por que vocês não contaram que a limonada estava ruim? Ah, porque a gente não queria deixar o moço chateado. A gente não queria magoar a pessoa. Uma pessoa que elas nunca tinham vindo e que elas nunca veriam novamente. Então, assim, é com essa socialização que a gente está falando. É com esse medo de desagradar que meninas de oito anos já têm. É impossível ouvir essa história e não me questionar quantas limonadas salgadas eu já tomei nessa vida. Mano, na hora que eu li essa história, essa pesquisa, eu liguei para as minhas amigas e falei, vem cá, você está num lugar que serve limonada salgada, você vai falar que está ruim? A resposta de todo mundo, depende. Quem está comigo? Em que lugar é? E a minha resposta era um depende. Era um, peraí, depende do ambiente. Talvez eu não beba, mas também não fale nada. Onde é que eu estou? Essa leitura de ambiente que a gente faz, raramente os homens vão fazer, sabe? Sensacional. E é isso, a gente vive tomando limonada salgada. Tem dois conceitos que você fala no livro que eu acho que combinam com isso. Que ser inteiro é mais corajoso do que buscar a perfeição e a noção de caber versus pertencer. Como que isso se espelha na socialização de meninos e meninas? Tanto meninas quanto meninos, nós chegamos numa sociedade como um teatro que já tem os papéis ali todos prontinhos. É preciso dizer que não importa o quanto você é desconstruidona e aí você tem um filho, você fala, ah, eu vou ser super desconstruidona com meu filho também. A maioria da nossa sociedade. Uhum. Assim, com mãe feminista ele pode ser machista. Pois é. Sinto muito. Vou jogar essa verdade na sua cara assim. Mas não somos unipotentes. A gente não vai conseguir segurar isso. Então a gente tem esses papéis prontos de como cada um deve agir na sociedade. Os meninos é exigido essa coragem. Não pode ter medo, não pode chorar, não pode depender do contato toque físico do outro. E as meninas, elas precisam ser boazinhas, elas precisam ser legais. Ambos estão ali para caber nos lugares. Então qual seria a diferença entre caber e pertencer? Caber seria eu me encaixar na forminha que você deixou pronta para mim na nossa relação. E todos nós temos forminhas prontas para o outro na nossa relação. Todo mundo faz isso o tempo inteiro. Não tem um alecrim dourado que não faça. Mas aí, o pertencer aceita o momento em que, peraí, eu não caibo nessa caixinha. Eu não vou me espremer aqui para fazer o que você quer. Eu sou essa pessoa que tem esse querer aqui e que está te dizendo não. A relação que aceita isso é a relação em que você pertence. Eu posso dizer não. É seguro eu falar para você. A gente vai se chatear. Não estou falando que a pessoa vai te abraçar e falar Ah, obrigada por esse não. Que maravilhosa. Lógico que não. A gente vai ficar chateado. Mas cabe. Nossa relação suporta esse não. A nossa relação dá conta dos meus limites. Então eu pertenço à relação. Eu sou eu nessa relação. Se eu tenho que fingir ser outra pessoa, se eu tenho que estar o tempo inteiro só te dizendo sim para que a nossa relação permaneça, eu estou cabendo. Não sou eu. Eu estou só me encaixando na tua forminha. E dói, gente. É vestir calça desapertada, sabe? Fica com uma arca quando você tira. Elisama, quantas pessoas leem o seu livro e descobrem que estão numa relação abusiva? Nossa, eu estava falando isso agora há pouco. Assim, esse livro, o Conferso Corajosa, é o livro que eu mais recebo o feedback de divórcios da vida. Eu também, com a Aurora. Eu me chamo de destruidora de lares, mas eu gosto de pensar na libertação de lares. É, foi estudando. Foi livremente com aquela era. É, porque isso para mim é um reflexo muito claro. Sim. Quando foi a última vez que você disse um não para o outro que significava um sim para você? É. É muito. E eu recebo muito feedback disso. Assim como eu recebo feedback de gente falando assim, Elisama, meu casamento mudou, meu marido e eu sentamos para estudar o teu livro. A minha esposa e eu estamos estudando o teu livro e a nossa comunicação melhorou muito. Aquele casamento que acabou foi porque não tinha disponibilidade do outro. Vamos tentar se entender? Vamos ver o que tem nessa relação? Sim. Que faz sentido. Para nós dois, assim, o livro tem um capítulo sobre chantagem emocional. Tanto de gente que me manda mensagem falando, eu descobri ou que eu sou uma chantageadora, e eu estou chocada porque eu só sei chantagear, ou eu estava numa relação extremamente cheia de chantagem e eu nunca tinha percebido isso. Vamos falar um pouco sobre chantagem emocional? Porque tem algo muito impactante que você diz, que a educação tradicional se baseia em chantagem emocional. Por quê? Como? Onde? A chantagem emocional é toda vez que alguém tenta conseguir algo com você, te induzindo a dor e a culpa. Utilizando o teu senso de vergonha, de obrigação, de medo, para conseguir o que é em você. Para para pensar na nossa educação de uma forma comum. O que a gente mais faz com as crianças? Tentar incentivar a culpa, o senso de obrigação e o medo para conseguir as coisas. Não é na conversa, não é na explicação, não é no entendimento, é, ó, vou deixar você aí, eu vou ficar triste. Se você não fizer isso, você vai ser castigado. A gente está o tempo inteiro aqui. Usando o afeto, usando o amor, usando como uma moeda de troca na relação. Então nós aprendemos a chantagear muito novos. A gente aprende a funcionar com a chantagem na relação muito cedo. A gente não percebe. E você entra nas relações e a gente fala muito pouco sobre esse tema, né? Eu acho chantagem emocional algo muito importante de se falar e que nós falamos pouco. A gente tem aí as novelas na nossa cabeça, né? De, ah, isso está sendo chantageado. Você não percebe que se o teu marido, cada vez que você diz, não, passa a semana sem falar com você, aquele silêncio é uma chantagem emocional. Tratamento de silêncio é uma chantagem emocional? É uma chantagem emocional. Ele está te castigando. A Susan Forward, que é quem escreveu um livro sobre chantagem, tem um estudo robusto sobre isso. Ela divide a chantagem em grupos, em tipos de chantagem. E aí ela chama, ela fala dos castigadores. Os castigadores são esses que vão te punir quando você faz o que essa pessoa não quer. E aí tem o castigador, que é aquele que ameaça e que é muito claro que ele é o castigador. Se você fizer, então eu. Você já entendeu ali que tem um negócio, mas tem esse castigador que é o castigador silencioso. Ah, você não vai não? Tá bom. E aí te deu aquele gelo por uma semana. Você fica desesperada. Eu já estive numa relação em que toda vez que eu trazia algum incômodo meu, a frase que eu ouvia era, bom, eu sou assim, se não tá bom pra você, a gente termina agora. Olha, chantagem emocional pura, né? Pura. Pura, chantagem emocional pura. E aí te desemboca um desespero de, não, mas eu quero essa relação. E hoje eu vejo que ele nunca ia terminar comigo. Esse tudo ou nada é uma característica da chantagem. Assim, todos nós sentimos medo, sentimos culpa, várias coisas acontecem nas relações o tempo inteiro. O que é que o chantagem está faz na relação? Ele cria uma neblina que turva a tua percepção da realidade. Ele amplia o som do teu medo, da tua culpa, do teu senso de obrigação a um ponto que o barulho tá tão alto que você quer que pare. Você só quer que pare. E aí você faz o que ele quer. Porque você só quer que pare. Então assim, é, se você quiser a gente termina. Seu medo de estar sozinha, seu medo de terminar, seu amor tá em prova ali. Você fala, não, 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 não era assim. Não é isso que eu tô falando. Ele pegou aquele medo seu e botou um nível bem alto. E aí você para. E na chantagem, a urgência também é uma característica. Então, se você quer isso, então a gente termina agora. Não tem tempo pra gente conversar. Você não tem tempo pra pensar. Pra perceber que não é ou isso ou aquilo e acabou. Não tem somente duas opções no mundo. A chantagem, ela te faz acreditar que agora só existem essas opções. É tudo ou nada o tempo inteiro. E é interessante o termo neblina porque a sensação é essa. Porque uma vez que essa neblina passa, você fala, mas calma. O que aconteceu aqui? O que aconteceu? Por que eu fiquei tão desesperada? Por que isso tomou uma proporção tão grande? Porque quando os chantageistas, e eu quero entrar nas categorias, mas como é que você nomeou esse o chantageista? Ele é o castigador silencioso. Castigador silencioso. E às vezes nem tão silencioso ou é outra categoria? Tem o castigador normal e o castigador silencioso. O castigador é aquele que fala, como esse seu. Então tá, vamos terminar. Você não vai não? Então vou te punir. E a gente termina. E é exatamente essa sensação. E eu lembro de uma sensação física, até de uma falta de ar. Sim. Porque você fala, não, 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 volta. E se agora estamos brigando é porque você fez isso. E agora você estragou o dia. Nossa. E aí toda essa carga, essa neblina, não sei nem se é só uma neblina. É como se você estivesse entrando no quarto de fumaça. É apavorante. Mas dá pra sair dessas relações. Isso eu quero lembrar as pessoas. Quais são as outras categorias de chantageista? Então tá, a gente tem os castigadores. A gente tem os sofridores. O sofridor é aquele castigador que... Que ele coloca você... Ou é aquele chantageista que ele te coloca como a única salvação dele. Ou ele vai sofrer muito. Então assim, ai amiga, mas se você não fizer isso, então eu não vou ter condição de pagar o plano de saúde da minha mãe. Ah, mas se você não fizer isso, então... E vai acontecer algo muito ruim comigo. E aí você faz aquele senso de urgência de você precisa salvar essa pessoa. E os sofredores, pras mulheres... Isso que eu... Ai, eles amam. Vamos abraçar e eu falo exatamente isso. É um prato cheio pras mulheres. Pras mulheres. A gente sente a capinha da super aqui voando aqui atrás. É claro que vou dar tudo de mim mesmo. Significa que eu cortar um braço meu. É desesperador. Faz qualquer coisa pra não te ver sofrer. Eu te salvo agora. Sou eu que posso resolver isso? Então eu vou resolver isso. Comum também em relações de pais e filhos? Muito. O sofredor, ele não vai te impor nada como um punitivo. A relação de... A estrutura de poder aqui é diferente. Então os homens têm uma tendência muito maior a serem castigadores. Por conta da estrutura de poder social mesmo. E as mulheres são o lugar maior desse sofredor aqui. Sabe? Assim como a gente quer salvar o outro... E aí quando falamos de relação de pai e filho, a gente está falando de mamães. Tem uma tendência muito grande de serem as sofredoras. É assim, é o jeito que eu vou. Ou sofredora ou autopunitiva. Que é uma outra categoria. Então assim, se você fizer isso, eu vou adoecer. Se você se mudar, então eu vou ficar doente. Se você aceitar esse trabalho, eu vou morrer. E aí... Assim, é só muito semelhante. Sofredor e autopunitivo. Sofredor é eu tenho um sofrimento, só você pode acabar. E o autopunitivo é se você fizer isso, você vai me causar um sofrimento imenso. E diferente de uma relação abusiva, você cortar laços com a sua mãe é uma opção. Isso aprendemos duramente. Mas é uma outra jornada. Não é tão simples quanto sair de um relacionamento amoroso. A relação abusiva mais difícil de a gente se desvencilhar é a relação familiar. Você percebe que se eu chegar pra você agora e falar assim, Marcelo, eu tive uma briga com o meu marido, cara. Ele me falou que tem vergonha de mim, que eu só faço merda. Você vai falar, Elisama, que relação é essa? Mas se eu falo, foi a minha mãe? Mãe é difícil às vezes, né? Total. Tem uma passabilidade. Tem um nível de violência aí que a gente normaliza nessa relação. Sim. Que a gente acha comum, sabe? E a chantagem emocional é muito presente. O que eu quero que quem está assistindo a gente entenda? Quando a gente fala que uma relação tem chantagem emocional, não quer dizer que a relação precisa acabar. Ela precisa parar de funcionar como ela funciona. Sim. Pode ser que sim, que sua relação com sua mãe melhore. Com o seu marido, com o seu namorado, com a sua namorada, você descubra uma nova forma de estar nessa relação. O outro precisa estar disposto, tá, amores? Porque ninguém ama por dois. Mas é importante a gente entender que a chantagem acontece nas nossas relações porque ela funciona. E a gente faz ela funcionar. Você, com medo do silêncio do teu namorado, você vai lá e faz o que ele quer. Com medo dele terminar, você vai lá e faz o que ele quer. Ele sabe que funciona. Não é nem premeditado. Não é que a pessoa é má. Não é que você estava namorando assim uma pessoa horrorosa que faz isso pra te fazer sofrer. Não. Ela tem medo de não conseguir o que ela quer. Ela vai usar as armas que ela tem. É que meu único arrependimento foi não ter pago o blefe da primeira vez. E eu acho que muitas mulheres podem se identificar com isso. Que é a primeira vez que a pessoa fala, então vai acabar? Você tem que falar, então acaba. Se é tão descartável assim pra você, a gente para por aqui. Demorei muito tempo pra falar isso, mas no dia que eu falei isso... Mudar. Mudou tudo. Mudar. Mudou tudo. Aí não. Aí imagina. Você é perfeita. Como assim? Você falou que ia terminar comigo a meia hora. Muda tudo. Muda tudo. E é importante. Olha o que você falou aí, né? Na hora que eu criei coragem pra falar isso. Ensaia a sua reação. Ensaia. Ensaia. Assim, quando ele me falar isso, eu vou dizer isso aqui da próxima vez. Não espera que seja natural. Porque o teu natural vai ser fazer a chantagem funcionar. O teu natural vai ser responder como você sempre responde. É o que a tua história de vida trouxe até aqui. Sim. Então, ensaia. Essa é a escolha sua. Que eu não tenho interferência no como você deseja agir a partir daqui. Mãe, é uma opção que você tem. Eu gostaria que você não escolhesse ela, mas é uma opção que você tem. Sabe? Você ensaia ali. Eu falo sobre não violência e a gente confunde muito a empatia com uma disponibilidade infinita pras pessoas. E não. Tem hora que eu não tenho que te ouvir porque te ouvir me faz cair nesse buraco em que não tem limite entre nós duas. Eu me diluo nessa relação. E se eu me diluo nessa relação, tem algo de errado. Eu não posso me diluir. Eu tenho que saber que tem eu e tem você nessa relação. Senão não existe o nós aqui. O nós precisa de nós duas. Cada uma no seu canto. Então, eu preciso observar. E se cada vez que eu converso contigo, eu perco a noção dos meus próprios limites, talvez seja a hora não é de ouvir. É a hora de falar. Sim. Sabe? Vou planejar o que é que eu vou te dizer com as minhas respostas. Eu vou te pedir um tempo na hora de decidir as coisas. Eu vou ensaiar que não tenho como te dar essa resposta agora. Então, falamos de castigadores. Autopunitivos, sofredores. E aí, a gente tem os tantalizadores. Esses são os que a gente não costuma dar nome, entender que existem. A gente não vê como chantagem. Marcela, você é maravilhosa. Se você concluir tal coisa aqui, eu acho que você vai conseguir uma promoção. Ah, isso funciona muito comigo? Adoro um desafio. Pois é, mas a promoção nunca chega. Também funciona. Sabe o desenho do pica-pau que tinha o cenourinho na frente do cavalo ou o açúcar? Claro, é o ratinho na roda, né? É o queijinho ali. É, os tantalizadores estão sempre te prometendo algo muito legal e te elogiando, te fazendo se sentir super bem. Você é muito competente. Logo, tá logo ali. Você só precisa, três pontinhos, fazer isso, isso, isso aqui. O seu exemplo no ambiente profissional, porque é isso onde acontece mais? Muito, muito. Talvez seja o que mais acontece no ambiente profissional, né? É um dos que mais acontece. É o mais sutil, o mais difícil de enxergar. Porque no ambiente profissional a gente tem muitos castigadores, né? Muito, muito. Sobretudo os homens. Ainda mais nessa sociedade que a mão de obra é tão descartável, vista de uma forma tão descartável, mas o tantalizador ele é mais sutil, né? Ele é mais gentil com você. E aí nesse meio artístico, por exemplo, é que, nossa, assim, a gente tem milhares de tantalizadores o tempo inteiro te oferecendo um mundo se você. E aí a gente tá falando, falando de uma relação profissional, mas tem relação amorosa. Ah, eu quero tanto te apresentar pra minha família, eu te acho tão maravilhosa, mas eu acho que a minha mãe não ia gostar de você com essa roupa. Se você mudar um pouquinho o seu jeito de vestir, vai ser maravilhoso te levar pra conhecer minha mãe. Uau! Olha que sutil. É, é porque essa maneira, falam que é sanduíche, que é você falar uma coisa muito boa, uma coisa muito ruim e depois uma coisa muito boa, e fecha esse sanduíche. E aí você morde, hum, gostosinho, você nem percebe. É tantalizador? Tantalizadores, é. É chantagem emocional. É chantagem emocional. O nome que a gente dá é chantagem emocional. E a gente precisa dar nome às coisas. Assim, nossa, isso aqui é chantagem emocional na minha relação e eu não quero que permaneça. Sabe? Não quero que aconteça. E, ó, normalmente em relações que a gente é chantageado, a gente também chantageia de outras formas. Então, às vezes você é castigador na relação e aí você vira sofredora. Ou auto-punitiva. Me dá um exemplo prático. Consegue? Hum, deixa eu ver. Sua relação, digamos que você tem uma relação difícil com o namorado. Esse namorado que fala, ah, então tá, a gente termina. Aí você fala, não, por favor. E aí daqui a pouco você começa a falar que você tá mal, que você tá triste. E só ele pode fazer alguma coisa pra você pra melhorar as coisas. E aí pronto, você também tá chantageando. Existem relações em que a dinâmica é constantemente uma chantagem? Sim, sim. Existem relações que a gente se... Ela é tão desfuncional que um só ensina o outro que funciona só assim. Porque assim, cada relação ela tem uma linguagem. Ela tem uma comunicação que é específica. Nós não somos as mesmas em todas as relações. Concordo, muito. Então cada pessoa desperta em nós algo diferente. E tem conjuntos, tem uniões que despertam o pior da gente. Sim. Existem relacionamentos que você olha e fala, mas não me reconheço. Eu falei aquilo? Sério? Porque aquela pessoa, ela chega em você te despertando coisas que você nem sabia que tinha dentro de você. Sim. Então tem relações que a combinação é um perigo. Porque é um despertando isso no outro. E às vezes acontece, às vezes você não escolheu conviver com aquela pessoa, mas vai ser sua colega de trabalho. Sim. Você vai sentar ao lado de uma pessoa que te provoca o dia inteiro sorrindo. Sim. E aí a tendência é você responder, porque você não é boba. E aí como é que você vai responder? Provavelmente num tipo de provocação também, mas aí o teu tipo de provocação, e a culpa é dela, não é sua, e você nunca consegue assumir a sua responsabilidade naquela dinâmica, temos uma dinâmica adoecida e instalada. Ah, não. Provocação eu gosto de responder da seguinte maneira. Desculpa, não entendi. Eu sou do não entendi também. Você me explica. Não entendi, desculpa. Mas assim, a gente faz isso sendo bem cínica, bem debochada. Mas você acha que é uma provocação? É porque eu acho que quando eu falo desculpa, não entendi, eu faço a pessoa falar, porque a provocação, e olha que assim, eu também sei provocar, ninguém aqui é... Sim, claro. Ela vem de um lugar muito, de uma irritaçãozinha, uma pontadinha. E quando eu peço pra pessoa me explicar, eu sinto que ela vai falar de uma outra maneira, que ela vai tomar consciência daquilo. E geralmente vem de uma maneira um pouco menos... Ou ela se arrepende e fala, não, não, falei besteira. Ou ela fala, não, o que eu quis dizer... Eu gosto de pensar que eu tô dando uma chance pra essa pessoa melhorar. Não, eu não acho que a gente tem que ser boazinha o tempo inteiro. Muito pelo contrário. Eu sou a rainha do deboche, adoro um bom deboche. A minha filha tem nove anos, é excelente um deboche, eu não o corrijo, porque eu falo, nossa, tem que ser inteligente pra fazer esse deboche. Ela é debochada com nove anos. Nossa, é maravilhosa. É um ícone. Pois é. E aí, assim, quando eu falo com a pessoa, ai, desculpa, eu não entendi. Você me explica? Eu não quero entender de verdade. Eu quero que ela reveja o que ela falou. Opa! Então, eu não tô sendo honesta com o que eu tô falando. Você concorda? Sim. Tô provocando. Posso estar provocando sem estar assim. Não é a minha pior provocação. Eu sei fazer pior, querida. Tô sendo amena com você. Podia ser muito pior. Tô te dando uma chance. Aproveita que você tá pegando a minha melhor versão, bebê. A melhor versão, a mais fofinha hoje. Ai, que fofa. Mas a realidade é, eu tô te dando uma resposta. Eu não tô querendo estabelecer uma comunicação, um diálogo com você. Eu quero que você reveja o que você falou. E eu posso ter... O que eu quero é consciência do que eu tô fazendo. Isso é comunicação não violenta? Cara, o que eu entendo? Eu entendo que isso é a minha comunicação. Eu tô sendo consciente. A minha intenção tá clara pra mim. Pra mim, o risco da comunicação não é... Ah, a gente tem que ser boazinho o tempo inteiro. Tem que ser sempre fofa. Falar baixinho. E isso, você ainda não violenta. Não é isso. Pra mim é... Eu tenho consciência do que eu quero provocar em você quando eu tô te falando o que eu tô falando? Ótimo. Eu tô completamente aqui inconsciente. Falando, não, não. Eu só pedi pra ela me explicar. Não, amor. Para de ser sunsa. Você não pediu pra ela te explicar. Você não quer que ela te explique. Você tá dando a chance dela rever o que ela falou. Claro. Mas aí você tem a intenção. Você sabe o que você tá fazendo. Entende? Então, assim, eu acredito que existem situações que eu posso escolher te mandar merda. Muito conscientemente. Porque eu não vou permitir que você me violente. Eu não vou ser não violenta com você. Você pode mandar alguém tomar no cu de uma maneira não violenta? Pode ser não violenta com você, né? Com a pessoa sempre vai ser. Se eu mando... Eu tô ofendendo. É violento. Mas eu posso conscientemente ser violenta na relação. Então, realmente, a gente tem ideias muito erradas do que a comunicação não violenta. Cara, então... Acho importante pontuar que... Essa é a forma que eu, Elisama, enxergo a comunicação. Tá. A comunicação não violenta, ela chega no Brasil através de uma galera muito mais rúteis do que eu. Então, ela chega no Brasil através de uma galera branca, sabe? Vegana, meditadora. Ela tá associada a um grupo de coisas com as quais eu me identifico zero. Eu sou uma mulher negra. Uma mulher que nasceu na periferia. Então, eu peguei um conceito que eu acho genial, fantástico, e coloquei raça e gênero nele. E consciência de classe. Perfeito. Então, assim, quando eu falo eu tenho o direito, diante de uma situação racista, por exemplo, de simplesmente mandar a pessoa merda, é porque eu tenho, conscientemente, a liberdade de falar, eu não tenho o que te ouvir, eu não tenho o que te ensinar, eu não tenho obrigação, amor. A minha energia, que é muito pouca, que é escassa, ela vai ser bem utilizada aqui. E o melhor que eu posso utilizar é falar, sinto muito, nós vamos conversar. Então, muitas vezes, o não violento é não ser violento com nós mesmos ao abaixar a cabeça. Exatamente. Porque, assim, não violento com quem? Porque se eu preciso te explicar as coisas, o cara tá sendo violento com você, tá sendo grosseiro com você, esse cara aí, vamos voltar pra essa situação aí. Do seu ex. Vamos pra situação do seu ex. Vamos. Aí você chega pra ele, ele te fala um negócio desse, você fala, amor, tô vendo que você ficou bem chateada com o que eu te falei, era importante pra você que eu comunicasse o meu incômodo de um outro jeito? Não, amor, eu não tenho o que aqui tentar entender por que ele me falou algo absurdo dentro da nossa relação. Eu não tenho o que cumprir esse papel. Que, inclusive, é posto nas mulheres há muito tempo. Eu sou uma péssima edificadora, sinto muito. Se a mulher sabe edificar a casa, não sou boa nessa coisa. Não tenho obrigação. E é extremamente violento com a mulher você olhar pra ela e falar, não, mas você podia ter sido um pouco mais empática e arrumar um jeito de escuta que fizesse com que ele te ouvisse. E alguém fala, olha, isso aqui é não violência. Não, não é. Pra mim não é. É maravilhoso isso que você tá falando porque uma amiga muito próxima minha, recentemente, um cara não foi nada legal com ela. E ela falou, eu aloprei, puxei ele pra um canto, botei o dedo na cara e falei tudo que eu queria ter falado. Me arrependi da forma, mas tá dito. Eu falei, mas por que você se arrependeu da forma? consciente, enfim, que somos amigas há muitos anos e eu não teria... Isso aqui vai virar uma sensação de nada. Eu não teria coragem de fazer o que ela fez. Eu adoraria ter. Não sei. Mas eu vou chegar lá. Falei, mas ele escutou e foi a maneira como você conseguiu. porque nesse âmbito de ser boazinha, a gente fica tentando fazer as coisas da melhor maneira que conseguimos o tempo todo e às vezes tem que ser feito da maneira como a gente dá conta. O que eu dou conta agora é de fazer isso. E isso eu sei que é correto comigo. É honesto com você. Sabe o que eu mais escuto das mulheres, Nancela? Eles amam. Como que eu fico mais calma? E a minha resposta é sempre a mesma. Pra quem tem servido a tua calma? A quem serve a tua calma? Porque se a tua calma ela serve pra te apaziguar em relações que você não tem que estar, amor, tudo você precisa num grito. É dar raiva. É agarrar essa raiva, organizar essa raiva e fazer com que ela te mobilize pra sair desses lugares. Sabe? Assim, não dá pra utilizar a não violência como uma desculpa pras pessoas ficarem aprisionadas em relações que são abusivas e violentas com elas. Que não violência é essa? O próprio criador da comunicação não violenta, o Márcio Rosenberg, que era um homem branco, todas essas coisas que a gente sabe assim, que vem no pacote, ele dizia algo que eu gosto muito, ele dizia que se a comunicação não violenta ela é utilizada pra apaziguar, se ela é utilizada como um narcótico, se ela é utilizada pra fazer você permanecer em situações de violência contigo, ela é parte do problema, não da solução. Maravilhoso. Então se a gente vai fazer aqui uma roda de conversa pra que nós mulheres consigamos ouvir melhor os homens que estão aqui sendo grosseiros com a gente, porque poxa, vamos ser não violentas e paciência com o processo do outro, cara, a gente tá aqui reforçando um ambiente hostil e violento com as mulheres. e reforçando o comportamento do eterno aprendiz. Sim. Não, tenha paciência comigo, eu ainda não, não, estou entendendo, estou em desconstrução. Estamos todos em desconstrução, porque não tem jeito se você está em qualquer uma dessas maiorias, seja branco, magro em vários momentos, estamos em desconstrução, mas nem todo mundo tá falando merda, para de falar merda. Pelo amor de Deus. Mas sabe o que acontece com o homem? Homem, ele recebe ponto de presença. Sabe quando você ia para a escola e a professora falava assim, se vier na sala já ganha um ponto? Desculpa. E eles vão ser muito engraçados. O homem recebe um ponto de presença, amiga. Ele não precisa fazer nada, tá aqui, ponto. Que legal. E aí quando a gente começa a falar, amigo, estuda que tem prova. Só se a presente não é o suficiente, eles começam com, mas calma, eu tô aprendendo, tem paciência comigo. Porque eles estão acostumados com muitos anos de ponto de presença, entendeu? E a gente acostumou a estudar para o 10 o tempo inteiro. Opa, sim. E aí eles ficam nessa cobrança da gente ter paciência, porque antes só para a gente era o suficiente. Eu amei. Elisama, eu tô apaixonada. no livro, você fala sobre quatro perguntas para ajudar a entender o que está vivo em nós. Vamos falar sobre isso. É a forma da gente se investigar. Assim, o que é importante para mim nas conversas? O que é importante quando eu tô aqui trocando com você? O que é importante quando eu for conversar com o meu marido sobre o comportamento que tá me incomodando? Com a minha colega, com a minha mãe? A gente muitas vezes vai para a conversa sem ter feito nenhuma conversa interna. E aí essas perguntas são perguntas para a gente se fazer assim, como que eu tô vendo essa situação? E aqui, como eu tô vendo e o que é essa situação são coisas diferentes. O que é não tem um julgamento. O que é o sofá é roxo, vermelho, não sei. O que é o fato? A gente conta histórias. Então assim, esse sofá é dessa cor, é um fato. Esse sofá é gostoso de sentar, é um julgamento meu. Você pode sentar aqui e falar, não, não acho ele gostoso. Sim. E ok. Sabe? São julgamentos. Julgamento é ruim? O que a internet fala tanto de, ai gente, menos julgamento, por favor. É mentira, a gente vai julgar até morrer. Esse é o fato. Vamos julgar até o último dia na Terra. Mas assim, o que esse julgamento fala do que é importante para mim? Claro. Eu confundo o meu julgamento com a realidade? Porque veja, eu vou julgar e aí eu faço, hum, essa é uma ideia minha, é só pensamento meu sobre ele ser gostoso ou não. Você pode pensar outra coisa. Entende? Concordo. A autonomia da gente nas relações e o cuidado nas relações está muito em fazer essa separação aí do que é um fato, do que é a minha opinião sobre o que está acontecendo. Que eu posso cuidar, que eu posso entender, que eu posso abraçar e falar, é minha e eu não largo ela por nada. Então tem o que acontece e tem historinha que a gente conta sobre o que acontece. E aí na conversa é importante eu entender assim, que historinhas eu conto sobre o que está acontecendo aqui. E o que essas historinhas falam de importante para mim? Como eu me sinto diante do que tudo está acontecendo? E os sentimentos eles são bússolas que apontam para o que é importante para a gente. A gente precisa ouvir o que a gente sente o tempo inteiro. Então se aquela relação que tem um incômodo o tempo inteiro, cara, teu corpo dói, teu coração aperta, meu amor, tem algo importante nessa relação que é importante para você que não tem nessa relação. Confiança talvez, reciprocidade, teu corpo está te avisando, ó, reciprocidade é importante, viu gata? Então, não está rolando aqui nessa relação. E muita atenção para as amizades, porque eu acho que a gente discute muito relação amorosa, familiar, inclusive aqui no programa, e a gente tem todas as pessoas que a gente convive, observe como o seu corpo fica com determinadas pessoas. Nossa, sim, sim, porque a mente mente muito para a gente, ela está acostumada a mentir. Mas o corpo, amor, ele é pura verdade. então assim, como é que está meu corpo perto das pessoas? Como está meu estômago, meu peito? Como é que eu sinto? Quando eu falo sim para aquele favor que a minha amiga me pede todos os dias, e que eu falo, não custa nada, eu estou com o ombro aqui, colado na orelha. Sim. Óbvio que isso não é legal para mim. Ó meu corpo me gritando, mulher, pelo amor de Deus, isso não. Sabe? Então eu preciso estar ouvindo. E aí, o que é que eu estou sentindo diante disso? Físicamente também. Isso aconteceu super recentemente com uma amiga minha que ela falou, nossa, eu estou super enrolada, aí como eu sou enrolada, eu marquei com tal pessoa, mas também disse sim para a outra. Falei, você não é enrolada, você só não diz não para ninguém. Você só não está... A gente demonstra limite. É. E não necessariamente o limite é, olha, não me trate assim. Não, eu não. Eu não vou conseguir. Desculpa. Não, eu não vou conseguir. Eu queria. Acho interessante. Ou eu não quero. A gente precisa normalizar o não pelo eu não quero. Porque a mulher tem que justificar por muitas formas, né? Eu sei, mas é tão difícil. A gente justifica muito de falar, ai, não estou afim. Por quê? Porque eu não estou afim. Não quero. A gente vira, passa horas, né? Pensando em desculpas mirabolantes. Uma desculpa enorme. Ai, não quero. Estou precisando ficar quietinha hoje. Por isso que eu não vou. E também aprender a escutar isso. Sim. Porque o receptor importa. É. Muito. Muito. E assim, gente, aprender a escutar não, não é fácil. Não é fácil. Então, assim, quantos não os meu marido já me deram e eu tive que ligar para alguém e xingar bastante ele porque ele tinha o direito de dizer o não. Mas eu não tinha essa puta. Eu queria só xingar ele um pouquinho e depois falar, ok, você tem direito a esse não. Não estou feliz. Eu queria o sim, mas você não nasceu para dizer sim para mim o tempo inteiro, né? Como que a gente aprende a ouvir um bom não? Com essa frustração. Cara, eu acho que é uma aceitação que a frustração ela faz parte da vida. E se relacionar é também muito frustrante. Porque o outro, ele existe muitas vezes para barrar os nossos desejos ali da relação porque tem os dele. Sim. E na nossa cabeça tem a gente. Então, mas custa o que ele fazer isso para mim? Poxa, eu pedi um favor. Custava o que? Cara, eu só sei o que custa para mim. Eu não sei o que custa para você. Pode ser algo muito pequeno e muito simples para mim, mas para você é uma outra história. E a tua história? Mas Elisama, falando sobre esses nãos, o que eu observo é que muitas das relações que a gente fica quase obcecada pensando são aquelas em que a gente teve algum nível de rejeição. Enquanto as que a gente rejeita, a gente supera. Sim. Ah, simplesmente não queria, não fiquei tão afim. Mas quando a gente é rejeitada, mas o que será que eu fiz de errado? Como não levar uma rejeição para o pessoal? É muito difícil, né? É, é muito difícil. Mas assim, a gente precisa entender que os nossos desejos, eles são moldados pela nossa história de vida, pela nossa cultura, pela nossa sociedade, pela nossa família. A gente finge que a gente escolhe as coisas, mas a gente não escolhe de verdade. Porque o que a gente aprendeu que é bom, que é ruim, que é gostoso, que não é, está dentro de um pacote de uma história que a gente não escolheu. E o outro também. Então, às vezes, o que eu tenho a ofertar não é o que o outro aprendeu a escolher, o que o outro desejou, ou aprendeu a desejar. E isso não fala do que eu sou insuficiente para o mundo, isso só fala que não é para essa pessoa. Você consegue repetir? Eu estou muito impactada. Eu estou assim. Cara, mas é que assim, a gente leva o não como o não universal. Entende? Ele vai para o nosso valor. Ele vai para a gente. Nossa, ele me rejeitou. O que é que eu fiz de errado? Não, às vezes, o que eu tenho para ofertar nas relações não é o que essa pessoa deseja. Você pode ter o melhor restaurante no mundo, ainda pode entrar alguém que não come nenhum dos pratos. E que é ir para o outro? Isso quer dizer que o teu restaurante é uma bosta? Não, quer dizer que você não vai abraçar o mundo inteiro. É impossível. Sim. É impossível. E você não vai reformar a tua cozinha inteira e mudar todo o teu cardápio e fazer coisas que não te fazem sentido nenhum para agradar um cliente. Eu acho que essa é uma mensagem que eu também gostaria de mandar para todas as minhas amigas que trabalham com internet. Sim. Nossa, sim. Porque às vezes vem uma pessoa e fala assim eu não escuto mais o programa porque no episódio tal achei... Ah, sempre quando eu falo de não monogamia que a Marcela é contra casamento. Pode ir embora. Está tudo bem. Eu não vou reformular a editoria inteira de um programa porque é você. Mas a internet foi dando um senso de importância que as pessoas vão ficando cada vez mais agressivas e covardes na comunicação, né? É porque a internet ela tira algo que é essencial na comunicação que é esse encontro. Eu te falo algo e eu vejo nos seus olhos como que isso está chegando em você. Eu nem estou processando eu não estou pensando em como está chegando em você mas o meu corpo está recebendo informações do seu o seu está recebendo informações do meu. A gente está trocando aqui o tempo inteiro. Na internet não tem essa troca. Sou eu e o meu celular. Então eu não tenho que me module que me dê limite porque essa modulação aqui, essa troca ela coloca limite na nossa conversa na minha atuação. Outro dia deixaram um comentário maldoso para mim e eu não respondo. Também não. Mas me veio uma resposta na hora que era duvido que você me falaria isso olhando para a minha cara. Mas normalmente não falaria. Você não encontra uma pessoa na levadora e fala amiga que bota ridícula que cabelo você não faz isso. Gente, eu falei que a bota dela era linda. Eu estou super alinhada mas nem todo mundo veste a linda. A gente sabe disso. E está tudo bem. E está tudo bem. E está tudo bem. Sabe? Mas as pessoas não vão te encontrar no elevador e fazer esse comentário porque na internet vai. Por que ela não faz no elevador? Porque tem a sua reação. E ela sabe que tem a sua reação. E ela não dá conta do constrangimento que vai causar em você e tem medo do constrangimento que ela também vai sentir. Isso modula. Mas na internet não tem o teu constrangimento. eu não vejo o teu constrangimento. Eu não vejo de imediato teus olhos. Eu não vejo de imediato a tua linguagem corporal me dizendo que doeu. É verdade. Eu não vejo. Então eu posso falar o que eu quiser porque sou eu e o meu celular. A Megan Fox deu uma entrevista recentemente que eu achei interessante a analogia que ela fez. Que se ela estivesse na rua com pessoas chutando ela a Kim Kardashian e sei lá Taylor Swift não era Taylor mas eu vou falar da Taylor e tivesse todo mundo porque ela também sofre muito hate. Se estivessem chutando elas ela duvida que as pessoas iriam lá e começariam a chutar elas também. Talvez elas ajudassem. Mas se existe um comentário maldoso vai todo mundo lá que continue. É uma covardia. E sabe o que acontece com a internet também? A internet com o algoritmo ela criou um mundo que é um mundo exclusivo de cada um de nós. Então assim o meu celular o que aparece pra mim é diferente do que aparece pra você. A gente pode ter o mesmo modelo de celular usar a mesma rede de internet vai ser diferente. E aí a intenção da internet é que a gente fique cada vez mais tempo conectado. Então vai me parecer cada vez mais coisas que me agradam. Coisas que eu concordo. Coisas que me fazem que mexem fortemente com as minhas emoções. Então às vezes não é que eu concordo com isso mas é um post sobre algo que eu discordo e que eu vou querer engajar. Enfim. Então a gente vai perdendo o contraditório. Eu deixo de encontrar as pessoas que pensam diferente de mim e eu vou ficando cada vez mais intolerante a isso. E nós vamos ficando. O mundo tá pedindo demais da gente. A gente tá cansada. A gente tá estressada. Você fala ah, não vou nem lá. Aquela pessoa vai estar lá e ela pensa umas coisas que eu não tenho paciência pra ela. Não vou. Eu tenho escolha na internet de não seguir as pessoas. Eu tenho escolha na internet de não olhar pras pessoas. E eu vou tendo esse mundo todo feitinho pra mim na minha mão. Esse mundo de sims na minha mão o tempo inteiro. Eu perco a capacidade dos nãos. Das relações. Da discordância. Do, cara, essa relação não faz mais sentido pra mim. Mas como assim não faz sentido pra você? Como que essa relação não faz? E aí eu não consigo mais lidar com os limites do outro também, sabe? E não só na internet e comentários de pessoas de posts mas também na nossa relação digital. Sim. Sim. Porque eu tava outro dia refletindo antigamente pra você sair com uma pessoa por exemplo você teria que pegar o telefone e ligar pra essa pessoa. Sim. Será que isso também foi modulando a maneira como a gente se relaciona até o nível de entrega? Porque tudo pode ficar tão mais raso desde o início. Sim, o tempo inteiro. Gente, hoje a gente fala só me liga se você tiver intimidade pelo amor de Deus me liga à toa. Assim, você quer meu tempo eu não vou te dar meu tempo. Aham. Eu não vou te dar o mínimo pra gente ter uma relação. Quer meu tempo que é minha disponibilidade. Sabe? São muitas demandas hoje a gente fala com cem pessoas num dia o que era impossível por um pouco tempo atrás mas a gente não fala com inteireza e com presença normalmente com ninguém. Tem dias que você passa o dia interessante e não fala com inteireza com ninguém. Você não sentou com ninguém aqui e teve uma conversa como a gente está tendo de verdade de olho no olho e de rir de trocar de verdade. A gente ficou aqui na superfície na espuminha o tempo inteiro e pronto. E estamos a gente está se acostumando a essas relações cada vez mais superficiais. Muito. e muito fácil e sempre procurando testemunhas. E elas desafiam a gente pouco, né? É. Porque assim pra que eu tenha uma conversa mais profunda contigo fatalmente eu vou encarar uma vulnerabilidade de não saber quais são os rumos dessa conversa porque a gente não controla eu vou encarar coisas em você que talvez eu não gostasse não queria encarar porque eu vou descobrir quem você é te ouvindo você vai sair da minha idealização pra quem você é de verdade. Sim. E a gente nem sempre quer às vezes a gente quer esse relacionamento que é você a imagem e a semelhança do que eu desejo pra você. Linda. Perfeita. Fala sem defeitos não erra nunca. Sabe que o meu melhor amigo Luís Arruda que já veio no programa sei lá talvez ele seja o primeiro e último homem que sente a gente brinca que a palavra que a gente mais fala um pro outro é discordo. E olha que relação deliciosa. E tem que ter muita coragem e vulnerabilidade pra ter uma relação tão longa uma amizade de 20 anos em que a gente a gente discorde o tempo todo mas isso constrói tanto entre a gente. Olha que lindo isso. Olha o quanto é uma relação potente e segura pra falar ai não acho ai não concordo ai eu pensei diferente e isso não virar um ecatome isso não virar um mundo acabando na relação. É. Sabe? É só porque cada vez que a gente discorda a gente tá lembrando uma pra outra que a gente é diferente. Sim. Que você não é extensão minha ou não sou extensão sua. E lembrar que o outro é um outro é muito difícil. Porque eu não quero que você seja outro eu quero que você seja esse que eu pensei de você. Quero que você seja essa pessoa que eu idealizei aqui. E mais que isso no nosso encontro eu também me desidealizo porque eu vou percebendo que eu sinto coisas que eu não achava que eu deveria sentir que eu penso coisas que eu não achava que eu deveria pensar que eu não sou a fada sensata que eu achei que eu era olha só sabe? Então assim eu tenho que descobrir que eu não sou essa perfeição também. Elisama pra gente fechar e assim uma pena uma pena nossa as conversas corajosas que a gente precisa ter elas passam também por a gente saber sustentar desconfortos que não fomos ensinados? Com toda certeza é a única forma de ter conversa corajosa de verdade o Dominique Barth é um cara que trabalha com não violência no Brasil que eu acho ele tem uma frase muito legal que diz que o incômodo é a trilha sonora da mudança não vai ter mudança sem incômodo não vai acontecer então assim essa relação tá ruim eu preciso tá disfuncional e eu preciso ter uma conversa pensa que você vai fazer uma reforma a tua sala não tá cabendo o sofá maravilhoso de autoestima que você acabou de conquistar a janela ela não tá circulando o ar como deveria e aí você precisa abrir a janela você precisa ampliar quebrar uma parede pra caber um sofá maior você não tem como viver isso sem quebra-quebra sem poeira sem arrastar móveis não vai acontecer não tem passe de mágicas não tem a casa tá apertadinha e a casa vai ficar grande e confortável assim você vai ter que viver a mudança você vai ter que viver a reforma vai ter que lidar com o barulho mas cara você dá conta do barulho você dá conta dos móveis arrastando você dá conta o barulho da parede quebrando pra construir a sala que você quer sim sabe então assim monta a equipe que te ajuda com isso quem é que te dá suporte que vai te ajudar a chorar quando é preciso chorar quem vai te dar colo quem vai te lembrar que teu valor não tá naquele caos quem vai te lembrar que é só uma reforma você não vai morar naquela reforma porque assim se você chega numa casa construindo quem já reformou casa na vida alguma vez você sabe que dá um desespero abre a porta e vê tudo quebrar você faz meu Deus do céu o que eu fiz que loucura foi essa tava tudo tão bom acho que todo mundo se arrepende em algum momento em algum momento tava tudo tão bom o que eu tô fazendo é te escrever livro em algum momento você fala o que eu comecei a fazer isso o que eu comecei a fazer isso o que disse que era pra fazer isso que idiota podia viver sem isso tem uma e quem me ajuda nessa hora minha editora que ela fala calma Marcela só escreve quem é que te lembra que é só o processo que é só a parte do processo não é o final ainda é só a parte do processo então as conversas difíceis as conversas que a gente precisa de muita coragem são essas conversas que você vai encarar a reforma e aí você precisa ter perto de você quem te lembra que é só a reforma calma você tá vendo quebra-quebra mas ainda não chegamos lá estamos só construindo sabe porque senão a gente desiste muito bonito Elisama obrigada gente eu amei passou muito rápido né muito rápido eu faço muito rápido prazer volte sempre foi lindo e aí bora continuar essa conversa corajosa nos comentários não se esquece de se inscrever no canal sem chantagem emocional não se esquece de se inscrever no canal não se esqueça